Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje o vídeo de hoje vai ser sobre a Restropectiva do meu ano. Vou mandar algumas fotinhos pra vocês e logo no final nós vamos conversar um pouquinho sobre esse ano que passou de uma forma geral com vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas fotos comigo, vamos lá! Então vamos para a nossa Restropectiva 2020. Pra vocês não sabem, eu tenho um álbum secreto aberto somente para minha família e alguns amigos próximos no meu Facebook. Então como vocês podem ver, esse aqui é o álbum de Família 2020. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da Restropectiva do meu ano. Do meu ano, tá gente? Não das celebridades, não do que aconteceu no mundo, entendeu? É apenas uma Restropectiva da minha família. Esse aqui mesmo foi o nosso... Passamos o ano novo com eles. Dormimos e acordamos muitas vezes, graças a Deus. Andamos muito calmo. Brincamos muito. Tem coisas que eu não mostro pra vocês, tá vendo? Só quem me segue no Instagram, Facebook, sabe onde que eu estive, o que que eu andei fazendo. Aqui, gente, nesse dia aqui mesmo já era a passagem do inverno para o verão, né? Digamos que a gente estava o que, não era ainda nem primavera, era tipo o final do inverno. Aí estavam os dias bonitos. Tivemos vários dias bonitos, sabia? Meu marido trabalhando e a cachorra. É coisa que eu não mostro no meu dia a dia pra vocês, né? A Lula. A Lula continua com a gente, gente. Ela não aparece muito nos vídeos, mas... Ela está sempre com a gente. Essa aqui foi quando eu falei pra vocês que eu fiz o quadro com a minha filha. Acho que eu até fiz um vídeo que eu fiz esse vídeo. Eu não sei o que eu tinha feito ela. Acho que eu não sei o que eu tinha feito, né? Dá pra vocês verem, né, gente? Não vou mostrar todos os vídeos porque foram muitos, muitos, muitos momentos, né? Muitos momentos, muitos, 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 muitos. De tudo foi antes da minha filha. Meu marido foi montando pizza. Não, me enviou a minha mãe, mostrando a ela como boa pizza que você está. Aí disse o meu marido. Você não faz uma filha, é tão lindo. Só que ainda foi na minha cozinha antiga. Aqui ainda estava nessa mesma passagem, inverno, pro verão. 24 de maio, já tinha voltado do Brasil. Já estava me recuperando. Eu voltei em março do Brasil. Fui em janeiro e voltei em março. E o que meu marido faz enquanto eu estou viajando? Ele fica em casa, gente. Mas eu espero, né? A câmera aqui não está mostrando muito direito. Não está carregando que eu estou no carro. Aí tivemos dias de churrasqueira. Tivemos dias de verão quente. Minha filha brincando na banheirinha. Agora já não cabe mais na banheirinha, gente. A menina cresceu muito, muito. Isso aqui foi já no nosso verão. A cachorra deitada, jogada. Isso aqui tudo foi no verão. Fomos à praia, de máscara. É, gente. A gente pôde de curtir, né? Cold. Aqui, gente, foi a última vez que eu estive na praia grávida. Depois desse dia aqui, dois ou três dias depois, a minha filha nasceu. Mas a praia que a gente vai, gente, é essa praia aqui. Ela é totalmente deserta. Está vendo, ó? É tipo um gato pingado ali, outro gato pingado por lá. Então a praia que a gente geralmente vai aqui não é muito movimentada, como vocês conseguem ver, né? Aí eu estive, né, gente? Quando eu estive aqui foi quando a gente praticamente mudou pra sala de jantar. Porque foi logo depois da cirurgia, né? Que eu tive a minha filha, a fórceps. Aí eu fiquei por 45 dias morando na sala de jantar. Vocês podem ver aqui tem mesa. Tem cadeira. Aqui foi uma lembrancinha que o pessoal jogaram, destruída, com o neném no colo. Tia de fralda que o pessoal do grupo das brasileiras lá me mandaram. Um monte de fralda, roupinha de neném. Sou tão grata a ela, gente. Mas aqui foi no nosso acampamento que a gente teve que montar na sala. Aqui foi minha filha. Fui dias, dias de vida. Olha, gente, coisa gostosa. Oh, meu Deus do céu, gente. São nove meses sofridos, mas que vale tanto a pena. Aqui foi quando eu tava indo pro hospital pra ter minha filha. Meu barrigão. Agora eu tô mais gorda do que quando eu estava grávida. A gente continuei comendo no mesmo ritmo, né? Ó, mas isso aqui foi da maternidade ou o mudou do chão. Aí que foram passando, né, gente, o tempo. E eu fui me recuperando. Fui melhorando. Tá vendo? Essas coisas assim vocês não veem. Ah, gente, gostosura. E assim foi passando o meu ano. Dias quentes, dias frios. Dias de calor. Tô vendo o sabão da minha banheira. Porque esse sabão está de espuma. Tô vendo a banheira, tô vendo a piscina dela. Eu tô vendo a minha cara, gente. Eu vou deixar a criança brincar na banheira. Eu vou comprar uma piscininha pra ela. E assim foi o nosso verão. Tava calor. Não conseguia nem vestir roupinha na minha filha. De tão quente que estava. Aqui a minha filha ostentando. Banheira. Aí aqui já tava começando a dar uma leve esfriadinha. Dá pra ver já que ela já tá com as roupas mais quentes. E foi quando a gente começou a cortar as árvores do quintal. Essa aqui, gente, é as roupas típicas do país do meu marido. Por isso que ela tá vestindo assim, ó. Uau! O país original dele, né? Aqui foi o último dia. Esse dia tava já frio. Assim, não congelante, né? Mas era final de tarde já aqui. Já tava bem friozinho. Aqui foi quando a gente foi pra Mambos. A gente se encantou com Mambos. Aí a gente passou uma tardezinha. E aí o tempo foi passando, gente. Aqui foi no dia do aniversário do meu marido. É o aniversário dele. E assim foi indo, gente. Aqui foi quando eu montei a árvore de Natal com a minha filha. Nossa, o Natal foi um pouquinho melhor do que o Natal do ano passado. Porque agora ela já entende. Então ela curtiu mais esse negócio de presente de Natal. De Papai Noel, sabe? Então foi mais divertido o nosso Natal, né? Mas aqui foi a mesa que eu montei de Natal. Minha mesinha de Natal. Olha o óleo do frango escorreu. A maionese. O arrozinho branco. Minha farolinha. Isso aqui foi nosso Natal. E foi isso, gente. Esse aqui foi o álbum da família 2020. Eu não sei se eu tenho do Brasil dessa vez. Brasil 2020. Aqui foi o período que eu estive no Brasil. Com a minha filha na casa dos meus pais. Que eu fui buscar tratamentos. Só que meu marido mandava esses vídeos dele com a cachorra. Abraçado com a cachorra. Dormindo com a cachorra. No sentido bom, tá, gente? Aqui foi o cartãozinho de pré-natal. Minha mãe com os netinhos dela no colo. Esse aqui é o priminho filho da minha irmã. O priminho da Babi. Tutus. Abraço de primos. Foi a única coisa, assim, ruim, sabe? Que não deu pra curtir muito essas duas ensaiadas que nós passamos por lá, entendeu? Aqui foram poucos dias depois que eu cheguei no Brasil. Aproveitando o solzinho, né? Que eu saí no inverno daqui. E cheguei lá no verão. Minha filha já viajou com dor de garganta nesse dia. Mas nessa época, gente, ninguém sabia ainda do coronavírus. Nada assim, entendeu? Aqui é dentro do aeroporto de... Que aeroporto que eu viajei? Acho que foi do Rifro. Ai, gente, é porque eu já viajei tantas vezes pro Brasil que às vezes eu acabo esquecendo o nome do aeroporto. Aqui é a gente no Brasil. Meu pai com os netinhos dele. É isso, gente. Aí foi assim. Gostaria de ter levado mais a minha filha pra brincar. No parquinho, ela começou com a infecção que eu falei pra vocês. Com diarreia, com vômito, com febre. E aí foram 14 dias essa menina doente, gente. 14 dias depois desse dia. Aí, mas graças a Deus, ela melhorou. Olha, gente, que bonitinha eu que escrevi, hein? Tava com saudade de todo mundo, assim, da minha família completa. Aí aqui já foi a gente voltando pro Brasil, né? A gente sabia que o riso podia ser pego até pelos olhos. Então a gente viajou nesse esquema aqui, eu e ela. De máscara e óculos de proteção. É lógico, né, gente? Que ficar de óculos o tempo todo a gente não aguentava mais, né? Mas a gente veio pra casa assim, ó. O vírus era novo, a gente não sabia do que a gente tava tratando. Viajei com uma tonelada de álcool em gel. Acho que já dava pra, sei lá, né? Luva, tá vendo? Meu pai aqui tá até de luva. Porque a gente não sabia que vírus era esse. Então a gente tá viajando de luva, de máscara, de algodão. Só um minutinho, gente. O Gui interrompeu a nossa viagem aqui. Mami! voar mas de acontecer alguma coisa entendeu e foi assim gente que a gente veio pra casa quando Deus quiser mas foi isso gente tem muitos outros vídeos assim mas é que eu não abro totalmente pro público assim pras pessoas eu não ponho no público entendeu, mas é isso aí tem visões, coisas que as vezes eu vejo acho interessante, eu quero só guardar de memória aí eu vou fazendo isso agora vamos pensar um pouquinho sobre como foi o nosso ano e já já eu volto com vocês até daqui a pouco gente, eu esqueci também de falar pra vocês desse aqui deixa eu ver só se eu baixar aqui um pouco esse aqui foi aniversário da minha filha de 3 aninhas também é porque eu como as vezes eu separo em álbuns né, é eu acabo, acabei pulando mas eu falei assim, gente mas eu não gravei o aniversário da minha filha foi eu fiz o da Frozen foi tudo eu que fiz foi tudo eu que fiz, né comprei algumas coisas, né tipo balão eu comprei não tinha como fabricar um balão, né mas o bolo foi eu que fiz foi eu que montei a decoraçãozinha eu tava tão feliz desde esse dia em que a minha vida virou a Frozen, gente porque é Frozen de manhã é Frozen de tarde é Frozen de dia aí tudo, se neve é a Frozen se faz calor é a Frozen sabe, a menina é vici ficou viciada na Frozen foi eu que fiz o aniversariozinha dela é bom? é bom é amor é amor foi mais um esquerdo na mão, gente pra deixar que ele não conseguiu não se queimou eu estava perto eu estava vindo minha filha, gente nunca teve um aniversário com gente vocês acreditam nisso? porque a minha família toda é do Brasil e a família do meu marido mora em Londres e é mais ou menos umas 5 horas de casa carro então ninguém ninguém vem pro aniversário dela sempre acho que ela só teve no aniversário dela de um ano ela ainda porque a família dele ainda vê quando a gente morava em Brighton entendeu? mas ai gente tem um cara aqui enchendo saco com o meu marido no message ele quer comprar algum portão que a gente está vendendo e a boninha da Babi como é que ficou? mais uma vez não ficou perfeito né? não sou muito bom pra fazer bobo e os enfeitezinhos que eu tinha comprado não chegou aí eu tive que improvisar o que deu pra fazer o tempo passa rápido eu já tenho que me preparar pra próxima mulher de ver porque ela já falou que ela quer afrosa de novo ai eu não sei o que eu vou fazer eu tinha esquecido gente de mostrar isso aqui foi uma grande parte importante do aniversário dela do ano mas tá sumido cadê? isso aqui gente foi do aniversário dela de dois anos mas ai já não faz parte da retropectiva depois eu mostro mais pra vocês eu tinha só esquecido de pular essa parte já já eu volto a parte também gente que eu esqueci de mostrar pra vocês é que no natal como é a retropectiva do ano então tudo que eu passar antes do dia 31 eu tô mostrando pra vocês eu recebi um presente de natal que foi um carro batendo no meu carro aqui na garagem esse carro preto aqui na garagem estacionado do lado esquerdo é meu carro e ai eu não sei da onde entendeu? o outro carro foi sair e a menina perdeu o controle e bateu exatamente no meu carro ro 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 feliz natal olha isso gente ó pá o meu carro ainda foi o menos ruim você precisa de ver do vizinho quase estacionou na sala dele como é retropectiva né gente e não mais importante foi os últimos dias de ontem nós amanhecemos né o último dia do ano novo do dia 31 né que eu já tava dizendo feliz ano novo amanheceu assim gente nevando ok aí pronto ela era igual amanheceu super frio super frio mesmo olha isso na rua nos telhados aí começa a acumular nos telhados é feliz ano novo pessoal último dia do ano aqui pra gente tá foi assim gente esqueci de mostrar esse detalhe pra vocês entendeu o frio aqui é tanto elas todas congeladas ó até por causa do chá ali congelado vermelho ainda tá bom porque em Brasileiro chegou uma época nevar tanto nevar tanto que a gente olha a grama ali ó branca e branquinha olha a casa do vizinho quem disse que a grama do vizinho é sempre mais feita ela tá mais branca então foi isso gente então ainda pra mostrar mais um pouquinho aí pra vocês e daí se foi um dia bonito que eu queria ter mostrado algumas coisas eu não consigo postar pra vocês aí acaba ficando assim meio até uma próxima pessoal prontinho pessoal então foi isso foi um prazer compartilhar as fotos com vocês do meu ano como eu falei pra vocês esse ano pra mim foi um ano bom e um ano muito ruim aí você vai dizer ah Camila mas não foi só pra você o mundo inteiro passou por um ano ruim mas o ruim aconteceu de um geral igual pra todos e também aconteceu de uma forma pessoal pra cada um eu tenho certeza que você também viveu coisas boas e coisas ruins esse ano não só a respeito de coronavírus essa história toda mas também na sua vida pessoal às vezes um namorado que você terminou ou um parente sei lá que morreu de outra coisa sem ser coronavírus ou uma doença que te afringiu esse ano então assim aconteceram muitas coisas ruins pessoais pra mim também entendeu como eu mostrei nos vídeos pra vocês em janeiro mais ou menos em janeiro meu nariz começou a entupir muito começou a sangrar começou a entupir virou uma bosta minha sinusite eu grávida aqui tomando vários remédios prescritos por médicos inconsequentes remédios que mulher grávida jamais poderia estar tomando então devido a muitas concessões de erros entendeu eu decidi viajar pro meu país que era onde eu conheço os médicos aonde eu sei onde buscar ajuda gente não liga pra mim não que eu tô meio acabada assim não porque eu não dormi bem a noite tá e aí eu peguei e fui pro Brasil fiz o tratamento com otorrinolaringologista tomei vários antibióticos e durante a minha estadia do Brasil eu fiquei doente minha filha ficou doente a casa do meu pai todo mundo ficou doente entendeu com o vírus que era diarreia e vômito e febre minha filha ficou 14 dias doente entendeu quase 4 dias sem comer nada sem tomar nada eu achei que eu ia perder a minha filha eu não gosto nem de pensar nisso e foi muito difícil mas a gente quando começou o vírus a pegar a gente ficou todo mundo assustado então eu resolvi voltar pra casa porque eu não sabia se iam fechar as fronteiras ou não estavam falando que iam fechar então eu acabei vindo pra casa e vocês viram as fotinhos do churrasco das coisas que a gente viveu teve um momento difícil que foi o parto da minha filha Yasmin que eu quase morri de parto entendeu acabaram fazendo uma foto que me deixou 45 dias de jogada em uma cama entendeu que eu não conseguia nem ficar de pé que parecia que todos os meus órgãos iam sair pelas minhas partes baixas então foi muito difícil entendeu cirurgia na qual ainda não me recuperei 100% na qual ainda estou sofrendo as consequências mas que eu tenho fé em Deus que eu já já vou melhorar e outras coisas foram outras doenças que foram afringindo minhas crianças pegaram sapinho na boca foi muita coisa esse ano pra mim na questão de saúde ele foi bem fraco só não foi mais fraco porque graças a Deus hoje é dia 31 de dezembro e a gente conseguiu sobreviver até agora sem pegar esse coronavírus entendeu eu sempre tive muito medo desse vírus ainda mais por eu ser gordinha entendeu por meu marido ser pré-diabético pelas crianças que a gente não sabe como é que o vírus falam que não ataca a criança mas a gente sabe que está tendo mortes de todas as idades então assim eu não quero pagar pra ver né então assim eu dou graças a Deus nesse sentido entendeu que graças a Deus eu peguei avião entendeu eu vim com a minha filha e correndo vários riscos entendeu eu me coloquei de quarentena quando eu cheguei por responsabilidade e foi muito difícil assim foi assim foi assim muito difícil mas ainda assim eu sou grata a Deus por esse ano entendeu porque o que não nos mata nos fortalece né e eu tenho certeza que esse ano serviu muito pra minha evolução pro meu crescimento como pessoa é coisas boas também né gente graças a Deus eu estou conseguindo reformar a minha casa estou um pouco chateada porque eu estou tendo alguns atrasos nas obras por irresponsabilidade das empresas que estão prestando serviço mas eu estou feliz entendeu que eu estou conseguindo reformar a minha casa que eu troquei o piso que eu fiz a minha cozinha entendeu estou feliz que eu troquei de cama que eu consegui arrumar meu quarto arrumei o quarto das minhas filhas com o nascimento da minha filha então assim de modo geral assim eu também estou muito feliz esse ano foi um ano muito bom progresso nesse sentido pra mim então foi isso pessoal desculpa que o vídeo está todo cortado assim é porque toda vez que eu estou gravando eu acabo cortando né mas por fim o que eu tenho pra dizer foi isso foi um ano difícil mas que Deus me ajudou a superar porque afinal de contas não existe vitória sem batalha né imagina você não pode chegar assim andando na rua parabéns você é um vitorioso né não existe né pra você poder ter vitórias na sua vida é necessário que as batalhas ocorram então eu passei por muitas batalhas desse ano mas Deus me fez forte Deus teve misericórdia de mim da minha família entendeu e nós conseguimos passar por todas alcançando a vitória entendeu assim também como eu falei pra vocês eu consegui reformar o meu quarto como eu fiz aquele papel aquele vídeo de como não colocar papel de parede então hoje não tirei as bolhas entendeu eu consegui reformar a minha cozinha consegui ter minha cozinha nova estamos agora trocando o chão tá quase finalizando o processo da troca do piso do andar de baixo entendeu eu tô com a esperança que no dia 14 de janeiro finalmente venham arrumar a minha escada se não vierem eu cancelo essa bosta porque eu já cansei a minha beleza sobre isso tem um porte também que tá pra ser construído teve a área de barbecue que o cara começou a construir construiu parecendo uma criança de 5 anos agora eu vou ter que pagar alguém pra consertar as cagadas que ele fez mas por fim tá tendo progresso né gente porque graças a Deus eu tô tendo condições de fazer isso entendeu coisas que eu antigamente não podia nem sonhar com uma coisa dessas e Deus tá me permitindo esse caminhar então assim eu sou muito grata a Deus por tudo pelas dificuldades e pelos momentos de felicidade meu coração dói não gosto nem de pensar porque eu vou estar essa noite vendo fogos de artifício na minha janela de casa comendo uma comidinha gostosa entendeu que eu já já eu vou tentar postar algumas receitas pra vocês se interessar se não interessar nem assiste e é muito triste né porque graças a Deus eu tô passando meu ano novo com a minha família completa mas nós temos mais de um milhão de mortes no mundo e muito mais né já vou chegar no domingo três milhão sei lá quantos milhões sei que é gente pra caramba mas quando a gente fala em números né a gente fala ah teve um milhão de mortes por exemplo um exemplo só que todo mundo esquece que na verdade são um milhão de famílias um milhão de mães um milhão de pais um milhão de avós de avôs crianças que 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 esse ano novo não vão estar celebrando e talvez a tristeza esteja solando tanto o coração deles que não se pode nem imaginar qual é a dor entendeu porque quem morre né não vê mas quem fica é onde é o que mais sofre então quando a gente pensa em um milhão de mortes são mais de um milhão de famílias enlutadas então é é de machucar o coração é de machucar o coração entendeu fora também né gente que a gente essa noite eu tenho meu arrozinho que eu vou fazer com camarão meu peixinho pra eu comer mas quantas pessoas estão desempregadas quantas pessoas perderam sua renda entendeu quantas crianças não passaram o natal esse ano sem ganhar um brinquedo então a gente tem que agradecer muito sim entendeu a Deus por estar vivo pelo alimento de cada dia e nós temos também que fazer a nossa parte e qual que é a nossa parte a nossa parte entendeu é é amar o próximo como a si mesmo desculpa gente minha filha me interrompeu ok got to wake up daddy então é isso gente é fazer a nossa parte entendeu a nossa parte é se você ver alguém com fome ofereça um alimento entendeu sem caridade não há salvação se você tiver uma condição um pouquinho melhor dê um pouco ao próximo entendeu ajude não seja egoísta entendeu se você tiver se você for uma pessoa com condição financeira muito boa entendeu faça sim suas caridades leve brinquedo na favela entendeu distribua cesta básica entendeu ah mas eu não tenho condição um pouquinho que seja ajuda entendeu é a mesma coisa no sentido de da outra forma que você pode ajudar entendeu é você ficando na porra da sua casa e usando a merda da máscara do jeito que ela tem que ser posta a criatura entendeu não adianta gente usar máscara só na boca você tem que cobrir a porra da sua boca do seu nariz e pelo amor de Deus não saia para festas não faça aglomeração não aceite pessoas vindo na sua casa sem o uso de máscara entendeu não ache que está tudo bem porque não está entendeu isso aqui não é um vírus inventado pela mídia como muitos pensam como muitos acham é um vírus real e está matando gente então quando você for quando você for convidar para uma festa entendeu ou quando você pensar em usar a porra da sua máscara só cobrir na sua boca pense que você pode ser contaminado ou você pode estar contaminando outras pessoas e que você vai estar carregando o sangue de alguém nas suas mãos porque coronavírus mata e está cheio de campanha por aí então não adianta você achar que você é inocente não adianta você achar ah eu vou para a igreja então eu sou imune Deus vai me proteger não atentar o Senhor teu Deus lembra quando o diabo falou para Jesus se atacar se jogar do alto da montanha porque com certeza Deus daria a ordem aos seus anjos ao seu respeito então não vá achando só porque você é crente entendeu ou católico ou evangélico ou macumbeiro sei lá o que você é entendeu que você é imune a coronavírus entendeu tenha consciência porque essa doença não é uma doença que você fala ah eu estou um pouco me lascando se eu tiver que morrer eu morro não, não é assim é uma doença que engloba todo mundo entendeu não é uma doença de suicida que fala ah eu vou eu quero mesmo vai morrer então eu vou que eu tome esse coronavírus logo o problema é que você toma o coronavírus e você se mata e mata todo mundo ao seu redor entendeu não estou falando que vai acontecer exatamente desse sentido porque tem gente que adquire a doença mas não desenvolve sintomas entendeu mas não quer dizer que se você não desenvolve sintomas que você não espalhe tá então pelo amor de Deus fica em casa não vá para bailo funk não vá para pancadão tenha paciência isso tudo vai passar e depois você vai poder rebolar o seu rabo no chão até onde você quiser entendeu mas por enquanto quieta a periquita dentro de casa quieta o periquita dentro de casa entendeu porque se não entendeu as pessoas você pode ter certeza que você vai estar sujando as suas mãos com sangue tá então esse é o meu recado a vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo já contei minhas felicidades minhas frustrações já dei uns tapas na cara de vocês agora está tudo certo feliz ano novo para todo mundo com muita paz muito amor muita alegria muita harmonia e tudo de bom e que venha vacina e que venha a nossa volta ao mundo normal tá bom beijinhos para vocês até uma próxima tchau 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 tchau